E aí, o que que ele falou? Cê sabe? Não, eu não sei. Ele pegou e falou assim Eu sou patrônio dos quadrados Hoje não te vi que é foda Só tem duas pedras em dia Tu se abri na moda Mas quando eu tiver outra Vem assim, olha só Vai lindo No Rio, o resto é meu A nossa roupa é de arte E o outro, a outra amanha Eu sou patrônio dos quadrados Ela tem que ser Eu sou patrônio dos quadrados Som de duzentos dias Estilo, maniquete Elas são doidas Tão loucas Olha só Elas são doidas Tão loucas Olha só Elas são doidas Tão loucas Olha, maluco E se tem que ir embora E por assim, são luta Não tem que ir embora Não tem que ir embora Com a cobertura Toma que eu entrego Eu não ofrecinho Eu vim gravar Eu мож que eu entrego Elas são doidas Tão loucas Sabe o que? Sabe o que? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tão loucas